mais um vídeo do final level meus amigos vocês não sabem o que é isso né que estão olhando aí vou explicar para vocês hoje a gente vai fazer um twist no jeito aqui dentro pode ter farinha ovos meleca seringa reutilizável frixi não tem nada disso mas tem várias coisas melada temos aqui o nosso tabuleiro né como que chama isso meu corpo tem uma roleta exatamente a letícia ela teve um problema na viagem da ilha que ela quebrou o pé e tá meio zoado ainda e eu pensei nossa se escorregasse daqui de repente estava lá embaixo tô calçada mas ainda está machucada ainda não vai dar para brincar dessa vez é melhor não participar porque a gente não quer que ela quebre de novo o pé dela e ela vai ficar aqui com a roleta e vai girar pra gente eu tô representando ela então ela vai poder e vocês dois cada um por si tá bom beleza cai vai ser meu campeão eu sou copião dela não sei você vai compartilhar esse vídeo manda para sua tia mano pelo whatsapp enche o saco dela tem um sete é o primeiro que eu acho que você ganhou você vai rodar aqui então vai ter que ser assim né vai ficar viciado vai cair pra baixo e aí aqui tem pé esquerdo mão direita pé direito mão direita e aí qual cair a cor você tem que vai ter que dar um tapão para fazer pirou que tem que vir a sua mãe eu vou girar ele assim para não entendeu não o pé esquerdo no verde não tá vai vai menina isso é show eu desculpa a gente vai limpar tudo eu não amigo é assim o brasil gosta vamos lá próximo vou até correr depois dessa e desculpa eu vou eu vou eu vou eu vou no terceiro o que que era isso era rosa aí eu gostei da cor que gostou do cheirinho nosso cheiro bom eu sou bom é ficar misturado a misturou e caiu mão esquerda no azul ele vai deixar lá isso vai me falar é na vontade é na vontade vontade vai esquerda nossa senhora é a água água ao que eu acho que tem que estar lá no cheiro é uma ciente ea positividade na negatividade é a água não pode tirar a parte se colocou em nenhum momento não perto tá o irmão esquerda no vermelho é que é confortável então acho que eu vou nesse é mais próximo e eu acho que tem que vir aqui assim ó aqui é que já vai na bunda dele é isso aí o negócio assim eu vou ter eu vou ter que não saiu o efeito agora vamos lá próximo é porque ela pode roubar aqui em itália o pé direito no azul o pé esquerdo no vermelho nossa vai dar uma cara do dinheiro na casa já que se viraram o pé esquerdo no azul não pode tirar a mão daí é eu vou nem nossa vocês são doidos nossa 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 não fica ela tem que ficar é o filão meu deles na cachoeira é uma ciente a mão direita no verde não tinha tampa não tinha tampa não não vou deixar a nossa a parede foi a mão esquerda no amarelo você mesmo que eu vou botar nesse eu vou botar mesmo a vontade em é uma geleca bem interessante caiu a mão direita no vermelho o que eu vou ter esse aqui ó isso aqui é aberto aqui ó nada aconteceu nada esse negócio aqui tá virando minha mão esse negócio é essa geleca ela virou parte eu vou sair e levar ela embora porque ela colou na minha alma pé direito no vermelho eu vou descer a gente vai lá 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 quando você que usou a mão isso trabalha na sua vida inteira pé direito no azul não pode tirar não é só o juiz pode pôr é isso aí é uma comida velha que gosta mas está vendendo muito o leite mão direita no azul eu sei que vai pegar mais o que é isso é um chute de soma é honesta o iu pé esquerdo no verde a mão esquerda no amarelo agora pode a mão esquerda não pode sentar aqui menina agora toda uma posição de yoga pé esquerdo no verde aí trolou demais e se pediu estava muito livre vai passar o meu pulmão já está rosa pé esquerdo no vermelho isso mesmo gente homem-aranha boa sorte se você conseguisse para trabalhar no circo não é possível o que que é isso álcool em gel parece que tem tipo assim bunda do gênero vermelho que daí já senta aqui para descansar já pé esquerdo no azul a esquerda é esquerda pode dar a lei o que que é isso é tinta vermelha é amarela caiu mão direita no amarelo pé esquerdo no amarelo em baixo você é amarelo vai entrar na minha alma eu sempre me tomei entrou na minha alma já pé esquerdo no verde é esquerdo no verde eu acho que ela está manipulando os resultados vai ser bem na cara de vocês eu vou começar agora na verdade está muito fácil não tá 2 3 e 1 é mais fácil que bojo mano meus dois pés com a ração é a ração com os dois pés entendeu caiu mão esquerda no azul seu bumbum vai e para tremer ai agora eu sou roxo Hulk roxo eu sou eu galera a qualquer momento Will mão esquerda no vermelho Will não sei onde tem vermelho mas ah tá lindo eu também misturou tudo vai vir aqui em mim né você vai aqui em mim mesmo ah tá ótimo vai vai fica com Deus ai menina nossa que aluncio que me deu agora gê mão direita no vermelho você também tá tá foi a boleta né eu vou nessa aqui ó nessa aqui vermelha tá é razão você é maioleza maioleza caiu pé direito no azul tá escorregando pra caraca tá tá ai não foi nada hein agora eu tô com o pé embaixo tá muito desanimado tá cansando Will pé esquerdo no amarelo cuidado com o meu pé que tu vai quebrar meu pé no outro piso direito no negócio pra quebrar meu pé pô tem um pé no meu rabo aqui mano tem um pé no meu rabo aqui mano que eu vi né eu achei que era uma caixinha não tem o que fazer 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 mas confete pera ai que eu não parou vai isso pera ai que ele fica pegando as coisas da minha gente que que isso humm gê não tá tô te achando tô te achando muito em paz ela tá me achando em paz ela tá me achando em paz gente eu conheço em paz pra vocês pê esquerdo no vermelho agora eu vou tirar o pé da sua boca é nossa não eu vou ter que ser a malabarista e eu vou ter que ficar perto não podia nem estar sentado né aqui vai pegar no meu rabo ela achou com o mate galera então pra entender Caio olha ela tá roubando mano não ela tava olhando ali né vai que nem pé esquerdo no vermelho não vai dar não vai dar vai dar uma coisa aí pera mas que isso? aqui ó nossa ai pé esquerdo no amarelo uuuu atrás ai que loucura atrás aonde? e tu não tem que ser tem que ser tem que ser ah não tem não é vai ter que ser aqui pode ir nossa agora entra na sua tá no amarelo tá no amarelo é deitinho tipo ó relaxa isso peraí 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 eu tô no seu time eu tô te representando na minha orelha Jean mão esquerda no vermelho não é possível ela não falou vermelho ela não falou vermelho 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 aqui na frente só ai não razão de novo o que é que eu fiz pra ver esse? esse é o mais velho o que é que eu fiz pra ver esse? o que é que eu fiz pra ver esse? caio pé esquerdo no amarelo aqui galera olha aqui ó caio seu celular aqui ó só eu me perdi agora tenho nem medo ruiu é ruiu pé direito no azul ó já vai direito vai vir aqui opa tirou a mão tirou a mão eu vi ah não tirou a mão é mão ou pé? é pé é o pé é o pé é direito é que vocês tão trapaceando né? tão sentado é pra ficar apoiado os quatro membros não é assim não ai ninguém me falou essa palavra é só no... só no gingado o que que é isso? menina esse era feijão esse parece que vocês tão fazendo uma dança louca Jean mão direita no amarelo no amarelo tá melhor ver esse aqui opa tirou aquela esquerda exatamente aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não tem essa não, pode se retirar, por favor. Galera, boa sorte. Dirige seu banheiro ma... Banheiro ma... Banheiro ma... Foi bem legal essa despedida, gostei muito. Tchau, galera. Agora é o duelo gigante. Tchau, galera. Fica com medo. Caio, mão direita. Vai, vai logo, eu tô com o tempo treinando. Caio, mão direita no amarelo, rápido. Ração. Will, pé esquerdo no amarelo. Tem aquele ali, a partinha. Não dá, velho, não dá, eu vou escorregar. Ô, pode levantar esses joelhos aí, Caio. Aqui, ó. Pé esquerdo no amarelo. Ó, tem um bem ali, ó. Aonde? Cadê? Aí, ó, pra tampa ali, ó. Não, mas esse é azul. Ah, não, é amarelo. Não, é amarelo. É. Will, pé direito no azul. Desiste. Não, tem uma lá atrás. Não. Tem um ali, ó. Tocada nova, embora. Boa. Caio. Mão direita no amarelo. Boa. Mão esquerda no verde. Ai, ai. Tira o joelho do chão. Não, 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 não. Tira o joelho do chão, tira o joelho do chão. Não dá, não dá. Tira o joelho do chão, se cair, perdeu. Não dá. Vai lá, não bate. Vai, olha, não, vou bater. Ah, que que é isso, é milho? Ah, a mão veio pra cá? Caiu, mão direita no verde. Mão direita? Isso não termina, ó. Mano, o Will tá te experimentando, experimentando, experimentando. Parabéns, Will. Não mereceu, não mereceu. Vai, vai, de peixinho, de peixinho. É isso aí, então. Deixa o seu like. Compartilha com a sua sobrinha hoje. Parabéns. Valeu a pena? Talvez não. Esse aqui é o nosso campeão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto